Música Terceira turma admite sessão de direitos de imóvel arrendado por meio do programa de arrendamento residencial e fixa requisitos de validade. Por unanimidade, a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial em que a Caixa Econômica Federal pleiteou a reintegração de posse de imóvel. Os direitos da propriedade haviam sido cedidos pelos arrendatários originais a um casal. De acordo com os autos, o casal pediu para obter a declaração de validade do contrato particular de sessão de direitos. Assim, eles seriam reconhecidos como legítimos arrendatários do imóvel. No entanto, o bem havia sido adquirido pelos primeiros donos por meio do programa de arrendamento residencial PAR. O Tribunal Regional da Terceira Região reconheceu a validade do contrato particular de sessão do arrendamento solicitado pelo casal. Mas a Caixa Econômica Federal, em reconvenção, pleiteou a reintegração de posse, alegando que a sessão foi indevida, o que configuraria esbulho possessório. No STJ, o banco sustentou que o TRF ignorou a cláusula contratual que previa a rescisão nos casos de transferência ou sessão de direitos do imóvel. O colegiado também constatou que o casal que adquiriu o imóvel tem renda maior que a permitida pelo programa. E não houve prévia autorização para a sessão pelo banco na condição de agente operador do PAR. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, explicou que o programa foi criado em 2001 para atender a necessidade de moradia da população de baixa renda por meio de arrendamento residencial com opção de compra ao fim do contrato. Ela reforçou que a legalidade da sessão deve ser analisada a partir dos princípios e das finalidades do PAR, bem como por eventuais normas do Código Civil aplicáveis à espécie e que atendem ao programa. Dessa forma, considerou ilegal a cláusula de rescisão e reformou o acórdão recorrido para determinar a reintegração de posse em favor da instituição financeira. Assim, o colegiado entendeu que é válida a sessão pelo arrendamento do imóvel de posição contratual ou de direitos decorrentes de contrato do PAR, desde que o novo arrendatário atenda aos critérios do PAR, haja respeito à eventual fila de espera e exista prévio consentimento da Caixa Econômica Federal, operadora do programa.